E agora, meus amores, a Renatinha aqui ao vivo da nossa última instância de pesagem aqui, já encerrando com chave de ouro. Renatinha está aqui na pesagem oficial do Arena Javier Thais, segunda edição. Meus queridos, ela que vai fazer uma luta e que luta classe A, com chave de ouro amanhã, às 14 horas. Galera do Pay Per View, cola que é sucesso, hein? Olha só, ela é a Carol, a Carol Alves, da MTB Brasília, que vai enfrentar uma outra ferinha também de Brasília. Ela, a Jexélia, da equipe Aldeia. Caraca, esses candangos estão demais, meu Deus do céu. Ela que está aqui do meu lado, a Carolzinha, que vai falar para a Renatinha, que vai defender, ela vai defender o cinturão. Conta para a Renatinha. Carol, você está preparada para esse bagulho, cara? Eu estou bem preparada e amanhã é guerra, eu vou colocar em prática tudo que eu treinei e é isso. Carol, uma pergunta que a Renatinha queria te fazer. Foi difícil essa questão de peso? Como é que foi? Você está no seu peso ideal? Conta disso para a Renatinha, vai. O peso foi tranquilo, sem estresse nenhum e estou bem de boa. Em relação a isso, não teve nenhum estresse. O que você espera dessa luta amanhã? Tomorrow? É dar um show e fazer uma boa luta. O que é dar um show, Carol? É fazer uma boa luta, bem bonita. De prazer, bonito. O que é uma luta bonita? Técnica, principalmente técnica. Bonito! E é isso. Carol, faz de conta que a Jex está olhando você aqui nessa câmera. Ela já deixou o recado dela, agora é com você. Dá aquela encarada e o recado é todo seu. Fui! Renatinha, tem nada a ver com isso, imagina. Não tem nada a ver com isso, vai. Eu não tenho nada para falar para ela. A única coisa que eu tenho, que eu vim aqui fazer é lutar. Eu vim para lutar. Não tenho nada para falar. E é isso. Uau! É isso aí, meus amores. Então segura, Goiás. Segura, Distrito Federal. Que amanhã, às 14 horas, o Arena Javier Tais, segunda edição, vai rachar esse sol goiano. Segura! Fui! Fui!